Música Você está no canal do Youtube da RFC TV e também no Facebook da CBFS Deixou pra Fitinho, chegou, partiu direto, bate em cima do bigode, sobra com o Gomes Gomes protege no meio de dois, se atrapalhou o bigode, protegeu, bola pra equipe operária Agora sim, fala aí, você revê o lance ali, chute do Vitinho direto, quase entrou hein Um jogo muito estudado, você falou bem, muito estudado nesse começo de partida Vem mais uma vez, operário, chute cruzado quase, se resbala na perna direita, vamos rever hein Chute forte, os olhos abriu o compasso, não conseguiu tocar nela Dividiu o melhor pra Cris Negão, por elevação, tentou chapelar, bola sobra com o operário, com Dário Serjão mergulha pra fazer a defesa Dário deu um chute, veja só Dois, três, toques na bola com a perna esquerda, Serjão mergulha pra fazer a defesa Olha o lençolzinho, coloca na frente, vem pra velocidade, olha o operário Pra finalização, inverteu de graça, agora vem São Lourenço, mais a frente, preparou pro Godoy E sim, matou o Veloso Uma defesa espetacular do Veloso, vem mais uma vez São Lourenço Dominou, ameaçou, tentou Júlio Volta atrás, passe errado pro Godoy E veja só a roubada de bola, saiu na falta Colocou o Godoy de perna direita no peitoral, explodiu do Veloso Quem vencer no tempo normal, garante a classificação Em caso de igualdade no marcador, teremos provocação e depois pênaltis Olha a bobeira, perdeu, agora vem pra batida, Claudinho, golaço Gol Claudinho do operário Voltando 11 minutos 47 segundos pra acabar este primeiro tempo Claudinho meteu pro fundo da rede, reveja mais uma vez de perna esquerda Uma raquetada, um petardo, corre pro abraço, comemora Um operário, Claudinho, zero pra equipe do São Lourenço Mas por enquanto naquela água morna ainda não fez ferver ainda o ginásio Pra jogar alguma pressão pra equipe adversária Tá certo, vem mais uma vez São Lourenço na batida Godoy mais uma vez foi preciso Tentou colocar pro fundo na rede pra buscar o gol de empate Agora pelo menos se acorda o torcedor de São Lourenço Está revendo a batida do Godoy Pegou na travessão ainda, tocou no goleiro Veloso Ganha a bola, só fica com a posse de bola, com mais domínio A equipe Paranaense São Pedro Mais à frente e na cara do gol pra fazer mais um Gol O do operário Tomás Faltando nove minutos, um segundo pra acabar o primeiro tempo Ele recebeu, eu falava da habilidade, veja só Quando o Godoy tentou marcar já tinha levado o drible no meio das canetas E colocou pro fundo da rede do goleiro Sertão Comemora o operário Tomás Dois pro time Paranaense Zero pra equipe do São Lourenço Rápido Júlio Parou na frente e pedalou ainda ele Ação espaço, perna direita Em cima, próxima da linha, salvou a equipe do operário Volta pra Godoy mais uma frente Tentou o Júlio Kevin Vem Kevin da equipe do operário Se enxoga, faz o bloqueio Olha só, pedalada, invertida Perna direita A bola quase que passa, mas estava lá Kevin Dois a um nas faltas Dois a zero no jogo pro operário Já cobra então a equipe Do São Lourenço Renatinho Abriu pra Fitinho Para na frente do Thomas Girou, bateu Ela fez a curva Vai direto pela linha de fundo Dribrou pro meio Chapou, Veloso estava nela Refecha mais uma vez Ameaçou, perna direita Veloso abre os braços Apenas acompanha Opa, do Brasil Falifaga a segunda fase Dois pro operário Passa errado do Godoy Vem o operário pra fazer mais um Claudinho, perna esquerda Chutou a bola Saiu direita Sergão apenas acompanhou Reposição pra equipe Refecha só o Claudinho Balançou pra direita Pra esquerda Na batida Faltando 11 minutos 5 segundos Pra acabar o jogo Se atrapalhou Perdeu a bola Recupera o Varejão Ajeitou Perna esquerda Chapou o goleiro Ligado Veloso Espalmou Pela linha de fundo Veloso Evitou o primeiro gol Da equipe de São Lourenço Olha só Varejão ganhou de graça Chapou Queria colocar pro fundo da rede De primeira coloca Mais a frente que volta Ela traz pra Sergão Sergão dominou Cris Negão na frente Pra Godoy Pra fazer Passa por todo mundo Tentou chegar Renatinho Não conseguiu Quase Quase Refecha comigo Você pediu Variação Teve E quase Que o São Lourenço Marcou primeiro Que domina a bola Equipe de São Lourenço Vai perdendo em casa Vai sendo eliminado Passa errado do Godoy Perdeu agora Rafinha pra fazer Mais um Pra fora Se jogou o Renatinho Deu um toque nela Olha só A roubada O Rafinha O Renatinho Fez de tudo Pra evitar o terceiro gol É o segundo tempo Da partida Já já entraremos No último minuto Olha o Renatinho Sobrou Tentou de cabeça Que defesa Espetacular Do goleiro Veloso Que partida Da equipe do penário Vem mais uma vez agora Renatinho Bateu em cima Do Rafinha Refecha comigo Olha o Godoy Ajeitou Renatinho Perna esquerda Olha só Que defesa Talvez é a válvula de escape E o Renatinho Nessa bola de média A distância agora Não dá até ficar só Trocando bola Vem mais uma vez agora Perdeu pra fazer Mais um operário De longe Vai entrar Vai entrar Vibra Rafinha do operário Faltando 43 segundos Pra acabar a partida Rafinha roubou a bola Ele calibrou Enquadrou o corpo Meteu no cantinho Pro fundo da rede Sem goleiro Vibra Torce Dança Rafinha O operário Amplia no marcador Eu tô 大 covid Tchau 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 Tchau